Atlético Paranaense 0, os jogos das 8h30, que é isso, Deco, para tudo, para tudo, Deco, que chapéu, olha o chapéu, que lance, hein, olha como ele dominou, nossa, vamos bater palmas, vamos bater palmas, porque essa jogada foi espetacular, você viu o primeiro domínio, com a parte externa do pé?